A Unidos de Guajuviras, de Canoas, este ano entrou na avenida com o tema enredo A Xé Pra Quem Tem Fé, Crianças, Mitos e Magias da África. E aqui ao meu lado o casal de passistas, o Silvio e a Michele. Michele, me conta qual é a preparação para aguentar uma hora de samba no pé? É, a alimentação, né, que é muito importante e bastante água, muita água e horas de ensaio também, né? Dançando o ano todo, sempre dançando, eu sou da União dos Destaques, do Carnaval da Udesca, aí eu danço o ano todo, eu danço aqui, eu danço samba, danço gafieira, danço a Xé, eu danço tudo, sempre dançando. E depois no dia da avenida é muita preparação, muita água, muito alimento, dormir bastante no dia, que é essencial para fazer um bom trabalho na avenida. Ok, então vou pedir para vocês mostrarem um pouquinho na prática do que vocês vêm aí preparando o ano todo. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Quando é fim de madrugada, ela vai embora e leva toda a emoção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí